Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e hoje eu quero fazer um vlog pra vocês de comprinhas novamente, a gente vai numa loja que se chama Bye Bye Baby, que eu não conhecia, mas uma amiga que também está grávida me indicou, então a gente vai lá, eu quero ver se eu consigo filmar algumas coisas dentro da loja pra vocês e também fazer o vídeo de comprinhas. Se acaso eu ver que ficar muito grande, eu vou fazer em duas partes, um só das coisas que eu vou comprar lá e o outro mostrando um pouquinho da loja. Eu já fui lá uma vez, mas eu não consegui filmar muita coisa, então por isso que eu não fiz o vídeo, mas eu tô indo pela segunda vez porque tem mais coisas que a gente precisa pegar, porque a gente tem de tudo naquela loja. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. E aí 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 Então, essa é a loja que eu mostrei pra vocês, ela se chama Bye Bye Baby, Eu tô com várias sacolas aqui, é muita coisa, então se eu for fazer em um vídeo só, como eu falei no início, vai ficar enorme demais. Então eu já vou começar a mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui e depois eu faço um segundo vídeo com as outras coisas, ok? Como essa loja tem de tudo, gente, eu comprei um pouquinho de cada coisa, sim, porque também meu tempo lá era limitado, eu não podia demorar muito na loja, mas fui pegando e eu anotei tudo antes de sair de casa. O que ajuda, gente, se você vai fazer compras, anota no caderninho que você precisa, assim você já vai no departamento correto e já pega aquilo que você precisa, ok? Mas vamos lá, vou mostrar algumas coisas pra vocês. Eu comprei esse travesseirinho, que eu achei ele muito bonitinho, cheio de coraçãozinhos aqui na parte de trás. E tem esse coração grande aqui escrito Amor and Love, que eu achei ele super bonitinho pra decorar o quartinho do bebê. Esse elefantinho, gente, que eu achei muito fofo e tem as cores aqui do quarto, o azul cinza e o branco, que são as cores que eu tô decorando no quartinho. E o amarelo também, né? Só que esse aqui não tem amarelo, mas eu achei ele bem bonitinho, vai ficar muito fofo em cima da prateleira. Eu comprei a letra G, porque quem ainda não sabe, o nome do meu filho vai ser de Aluca. Ela é pra pendurar na parede, mas eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa pra colocar na prateleira, porque eu não quero deixar ele pendurado. Comprei, gente, esse trocador aqui. Ele, na verdade, é com alguns departamentos que dá pra colocar a fralda, dá pra colocar o lenço umedecido. Tem até isso daqui também junto, ó. Dá pra pendurar no carrinho, dá pra pendurar na mão, tá vendo que ele é bem prático. Se você não vai muito longe, mas de repente vai precisar trocar o bebê uma ou duas trocas, dá pra colocar nesse aqui. Então aqui, ó, você abre, abre nas laterais também, ele é todo forrado com plástico. Aí você fecha, tá vendo? Fecha, fecha, fecha aqui e tem essa... Na verdade, parece uma bolsinha mesmo, olha. E fecha aqui, é um trocador. Aqui na frente tem mais um zíper, caso você queira colocar mais alguma coisa aqui na frente, dá pra colocar também. Comprei essa aqui, gente, ó, pra me deixar no armário, aqui em cima da cômoda, com os acessórios que a gente usa mais, que vai ser o lenço umedecido, com as fraldas, talquinho, com essas coisas de bebê. Ele veio com outro trocadorzinho, olha aqui. Bem prático, se eu for trocar ele no meu quarto, eu vou pegar isso aqui, colocar em cima da cama, já tenho todos os meus itens que eu vou precisar aqui, ele tem mais uma gavetinha aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra colocar bastante coisa aqui dentro. Enfim, se eu for trocar no meu quarto, se eu for trocar na sala, já tá aqui completinho. Ah, eu vi isso aqui, gente, ó, achei bem interessante esse negocinho que você tá tomando banho, porque dá pra você grudar na parede do banheiro, ó, aqui você coloca dentro da banheira quando for tomar banho e aqui você deixa pendurado na parede do banheiro. Esse aqui foi R$12,99. Joguinhos de bode, gente, porque dizem que criança usa muito bode, 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 pra gente ter bastante bodes em casa. Então eu comprei um monte de várias cores, várias estampas, tá vendo? Esse aqui eu já tenho bastante, mas eu acabei comprando um pouquinho mais. Esse aqui é de manguinha longa, porque ele vai nascer no inverno, então com certeza ele vai usar de manguinha longa também. Comprei uma cuequinha de natação, gente. Não sei com que idade a criança pode entrar na natação, mas com quatro ou seis meses eu já quero colocar meu filho na natação. Eu acho que é uma segurança, sabe? Porque quando a gente vai pra Brasil, a gente vai pra praia direto, pra hotéis que sempre tem piscinas. Lógico que mesmo ele sabendo nadar, eu não vou largar meu filho assim, né, gente? Mas é uma segurança, então por isso que eu já comprei essa cuequinha, porque é tão bonitinha! Uma coisa, gente, que eu fiquei bem em dúvida e pesquisei bastante, são vários tipos de mantas que existem. Manta disso, manta daquilo, eu fiquei toda perdida no meio dessas mantas, digamos assim. Só que eu fui lá, ele tava na promoção, por isso que eu comprei. Esse aqui foi R$15, eu comprei com quatro. Ela é tipo aquela flanela. Deixa eu ver se eu até abro aqui um pra vocês. Ela é grande e parece bem quentinha e confortável. Ela é grande, gente. Quatro dolinha. Comprei mais um ursinho, que também é da Carter's, ele toca musiquinha, mas agora ele tá sem pilha, então não dá pra me ligar. Mas ele é bem bonitinho, cinzinha. Dá pra pendurar se você quiser, de repente, no bercinho da criança, pra zero idade. Tá vendo que o olhinho dele não é de vidro, não tem nada. Ele é bem seguro, então eu já comprei ele também. Comprei esse aqui, gente, que é pra amamentar. Que, na verdade, talvez eu até vou levar pro hospital, porque é só levantar aqui pro bebê mamar. Eu acho bem interessante e prático. Esse aqui, gente, é lógico que ele não vai usar agora, né? Esse aqui é aqueles copinhos que a criança toma aguinha. Pode mexer, pode deitar, pode fazer o que quiser, que a água não sai. Porque tem uma partezinha ali dentro que não deixa a água sair. Então, eu acho bem interessante ter esse aqui em casa. Uma coisa que as mães me falaram, gente, é comprar babador. Eu ouvi isso de muitas mães. Não quer babador, eu vou usar muito babador, muito babador. Então, assim, ó, eu comprei vários babadores, tá? Esse aqui é só um conjuntinho com três, mas tem vários outros que eu comprei. Então, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. Se você gostou do vídeo, clica aí, gostei pra mim. E deixa os seus comentários aqui abaixo. É muito importante pra mim. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que tá grávida. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreva. Vou deixar as minhas redes sociais todas aqui pra vocês. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri